Música 71% dos brasileiros reprovam o governo da presidente Dilma Parlamentares avaliam o resultado da pesquisa Data Folha e veja também Escolas Ceariças ficam entre as melhores do país no ranking do Enem Rede Horteleira oferece descontos para manter a ocupação em datas comemorativas Começa agora o Jornal Assembleia Música Boa noite 71% dos brasileiros reprovam a gestão da presidente Dilma Rousseff O resultado da pesquisa Data Folha repercutiu entre os parlamentares cearenses A taxa de impopularidade de Dilma Rousseff tem crescido de forma contínua Passou de 65% em junho para 71% na pesquisa divulgada nesta quinta-feira O índice de 71% é considerado o pior entre todos os presidentes eleitos diretamente desde a redemocratização O ex-presidente Fernando Collo tinha reprovação de 68% na véspera do impeachment em setembro de 1992 O grupo que considera o desempenho petista bom ou ótimo era de 10% em junho Agora os entrevistados que pensam assim somam 8% O deputado Elia Guiá do PSDC acredita que os casos de corrupção colaboram para esse cenário Esse é o reflexo dessa bandalheira que tomou conta desse país com pessoas que você não acreditava, essas pessoas envolvidas Eu acho que a Dilma ela é honesta Agora o entorno dela é muito ruim E ela deveria ter agido quando ela notou que o que estava ao lado dela era aquilo que iria prejudicar a administração dela O deputado Roberto Mesquita considera que a avaliação é um reflexo dos desafios enfrentados na economia brasileira No entanto o parlamentar ressalta que a presidente tem condições de sair dessa crise Eu entendo que ela tem todas as condições de superar esse momento De fazer o nosso país crescer De fazer com que os rumos do nosso país voltem à linha normal Que as pessoas possam se sentir seguras Porque as instituições estão sendo fortalecidas e funcionam O deputado Elmano Freitas do PT destaca que a crise é mundial O parlamentar reconhece que o país tem enfrentado dificuldades para sair da recessão A crise chegou, nós estamos com dificuldade de superar essa crise Nós precisamos garantir que os investimentos aconteçam para garantir o emprego do povo Porém a crise está instalada e nós temos que ter muita unidade nacional Para garantir ao setor produtivo Para garantir àqueles que acreditam no Brasil e querem produzir no nosso país Tenham as melhores condições para produzir e ter emprego para a nossa população Repercute na Assembleia aumento aprovado pela Câmara dos Deputados Que beneficia advogados da União, procuradores estaduais e delegados civis e federais A PEC 443 que foi aprovada pela Câmara em primeira votação na madrugada desta quinta-feira Beneficiou servidores federais como advogados da União e também procuradores estaduais e municipais A partir de agora o teto destas categorias profissionais pode atingir 90% dos vencimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal O governo alega que o projeto vai provocar despesas de R$ 2,5 bilhões E por isso recomendou o voto contrário O projeto foi aprovado com os votos de deputados da oposição e também de partidos aliados do governo Dilma Como o próprio Partido dos Trabalhadores Em meio à crise econômica, a aprovação da matéria repercutiu na Assembleia O deputado Renato Roseno cobrou do governo um novo receituário para enfrentar a crise Segundo ele, a conta não pode ser paga apenas pelos trabalhadores O governo continua tentando vetar todo qualquer ganho salarial de qualquer categoria Para manter a rentabilidade do sistema financeiro O ajuste que o governo está fazendo é que os trabalhadores paguem a conta Quando a gente na verdade entende que os trabalhadores não podem pagar a conta por uma crise que não foram eles que provocaram O deputado doutor Santana, do PT, diz que o governo Dilma precisa negociar melhor com as categorias do funcionalismo público federal O deputado lembra que o PT sempre esteve, ao longo de sua história, ao lado dos trabalhadores Não a ser, como sindicalista, que os trabalhadores sejam aqueles que vão pagar por essa crise econômica Eu acho que existem as grandes fortunas que precisam ser taxadas E existem aqueles que estão lucrando com a crise, como são os banqueiros que estão favorecidos por juros estratosféricos E eu defendo que o governo, ele imediatamente, mude a forma de fazer política e vá para o diálogo com os trabalhadores A saúde pautou mais uma vez pronunciamentos na sessão plenária Parlamentares avaliaram o programa Mais Médicos O deputado Roberto Mesquita, do PV, lamentou o pessimismo da população brasileira decorrente dos últimos acontecimentos políticos Para o parlamentar, apesar da crise econômica, é importante que os brasileiros acreditem que o país ainda oferece oportunidades para o crescimento profissional O deputado Eliaguiar, do PSDC, deu entrada em um requerimento solicitando a elevação da comarca do município de Crato A condição de entrância final Ele destacou que a unidade judiciária é a mais antiga do interior cearense Que em 2016 completa 200 anos A deputada doutora Silvana, do PMDB, falou do seminário Inova Saúde Que abordou novas tecnologias aplicadas no setor A parlamentar destacou a proposta de um grupo de trabalho de estudantes de saúde Apresentada durante o debate O deputado doutor Santana, do PT, avaliou os dois anos do programa Mais Médicos, do governo federal Ele lembrou que os mais de 18 mil profissionais, a maioria cubanos Foram chamados para garantir atendimento às cidades mais distantes do país A deputada Fernanda Pessoa, do PR, destacou a semana de atenção ao aleitamento materno A iniciativa procura sensibilizar mulheres e empresas Sobre a necessidade de amamentação exclusiva até os seis meses de vida Daqui a pouco, movimento de trabalhadores sem teto Vem à Assembleia pedir apoio aos parlamentares A Assembleia abre seleção para 40 estagiários Voltamos já Eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, né? Quase cinco anos atrás, entrou aqui um projeto que incentivava o morador a trabalhar com o turismo e empreendedorismo O meio é o primeiro passo As vidas começaram a aumentar muito Aí a gente sentia a necessidade já de sair do meio do meio da empresa Cinco anos atrás, eu não me via estudando inglês, francês, espanhol Hoje é microempreendedor individual, daqui a pouco é microempresa, pequena empresa e vamos embora A iniciativa do governo federal foi decisiva na transformação dessas histórias Com a formalização, eles ganharam confiança e passaram a ter acesso a benefícios que trazem segurança para crescer Resultado de uma política de valorização e proteção Para quem quer empreender e gerar emprego e renda É com a garra e a capacidade de realização desses muniões de brasileiros e brasileiras Que o Brasil ganha um novo impulso para seguir avançando O que faz o marinheiro? Eu patrulho nossa Amazônia Azul Eu cuido do nosso mar Eu fiscalizo nossos rios Eu venho do mar e protejo nosso litoral e nossas ilhas Eu desenvolvo tecnologia para proteção e desenvolvimento do país Eu vigio espaço aéreo que cobre as nossas águas Eu garanto a soberania do Brasil nesse nosso imenso mar Pagas em diversas áreas Seja militar Venha para a Marinha do Brasil Política, economia, atualidades, cultura e cidadania Tudo isso e muito mais em entrevistas que aprofundam os assuntos Que estão em pauta no Brasil e no mundo Questão de ordem De segunda a sexta-feira Às sete e meia da noite Aqui na TV Assembleia Canal 30 A TV do nosso povo Na manhã de hoje Niso Costa do PSDC Assumiu o mandato na Assembleia Em substituição ao deputado Tomás Holanda do PPS O novo deputado estadual é natural do município de Cariús Na região centro-sul do estado Niso Costa foi cumprimentado por amigos e familiares E assumiu o mandato na Assembleia Depois de prestar o juramento perante a mesa diretora Ele obteve 16.945 votos nas últimas eleições E vai substituir o deputado Tomás Holanda do PPS Pelos próximos 120 dias O deputado pediu licença que foi aprovada pelo plenário da casa Depois de empossado O deputado Niso Costa falou de seus projetos Ele representa o segmento de transporte complementar No estado do Ceará Pela primeira vez na história do transporte A gente está assumindo a cadeira nessa casa Espero nesses quatro meses A gente poder juntamente com meus colegas dessa casa Procurar e colocar em prática os nossos projetos Para que a categoria do sistema do transporte complementar Tenha um transporte de qualidade Representantes do movimento Sem Teto Estiveram na Assembleia para pedir apoio na luta por moradias A comissão de representantes dos trabalhadores Sem Teto Foi recebida pelos deputados Renato Roseno Fernanda Pessoa, Elmano Freitas, Heitor Ferrer e Raquel Marques Nesta quinta-feira foi realizada em 11 estados do Brasil A Jornada Nacional da Resistência Urbana O grupo veio pedir apoio dos parlamentares A luta pelo lançamento do programa Minha Casa Minha Vida 3 Regularização fundiária, urbanização e contra os despejos A gente quer implementar uma comissão estadual Ao nível, na mesma lógica da nacional Secretarias da cidade, secretarias de justiça Secretarias do próprio governo, primeiro secretário do governo E comissão de direitos humanos Tudo nesses parâmetros Depois de ouvir as reivindicações do Sem Teto Os deputados que receberam o grupo Se comprometeram a mediar negociações pelos interesses do movimento Uma audiência pública foi marcada para ampliar o debate sobre o assunto Para discutir a prevenção e a mediação desses conflitos fundiários urbanos Tendo em vista a gente criar um clima de negociação, de paz e de conquista da moradia Para essas famílias que lutam por moradia No próximo bloco, escolas cearense são destaque no exame do ensino médio Rede hoteleira cearense aposta nas promoções para manter a ocupação nas datas comemorativas Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje, meu amor É, eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente para o morno, a gente economiza um montão Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico É, eu também Nossa, você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Ah, então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó Que nem banho tomou hoje, né? Que bom! Consumo consciente de energia Use o bom senso, governo federal Minúveis A educação é um caminho cheio de oportunidades Só ela pode levar você mais longe E o Enem abre as portas desse caminho Abre as portas para você avançar Sem educação, tudo parece mais distante, com mais obstáculos A educação é como um mapa, que leva a gente lá pra frente, pelo caminho mais legal Sem ela fica difícil chegar A educação permite que a gente possa ser livre para escolher, para mudar de ideia e até para desistir e recomeçar A educação abre portas, abre a cabeça, abre possibilidades Só a educação faz você ganhar o mundo E o mais importante, faz o mundo ganhar você As provas do Enem 2015 estão se aproximando Não deixe pra última hora Estude com antecedência e esteja preparado Informe-se também das novas regras pelo site Saiba tudo sobre o Enem acessando mec.gov.br Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade Ministério da Educação Brasil, pátria educadora Plenário em pauta O que os parlamentares cearenses pensam sobre os principais temas que pautam a política e economia do país? O contraponto, as opiniões divergentes, o debate de ideias Dois pontos de vista para uma mesma questão Todos os dias uma discussão de temas relevantes para o Estado e para o país É o que o Plenário em pauta leva até você De terça a sexta, logo após o Jornal Assembleia Na TV Assembleia, canal 30 A TV do nosso povo A Assembleia Legislativa vai abrir seleção para 40 estagiários em diversos setores da casa As inscrições podem ser feitas entre os dias 10 e 17 de agosto A seleção será realizada pelo Centro Integrado Empresa Escola 24 vagas são para contratação imediata E o restante para cadastro de reserva Entre as áreas disponíveis Administração, Direito, Arquitetura e Comunicação Os aprovados vão receber bolsa de R$ 500,00 Além de auxílio-transporte A rede pública cearense ganhou o lugar de destaque Nos resultados do Enem de 2014 Quase 400 mil alunos das escolas públicas cearensas participaram do exame Na classificação geral, em trás da rede pública A Escola Estadual de Ensino Profissional Adriano Nobre de Itapajé Foi a instituição mais bem colocada Ficando atrás apenas do Colégio Militar A Escola Estadual de Educação Profissional Padre João Bosco de Lima de Mauriti E a Escola de Ensino Fundamental e Médio Deputado Cesário Barreto Lima de Sobral Ocuparam a primeira e a segunda posições na lista das melhores do país Nos quesitos matrícula superior a 90 alunos Indicador de permanência maior de 80% Indicador sócio-econômico baixo O coordenador de avaliação e acompanhamento da educação da SIDUC Explica que a autonomia dada às escolas tem sido fundamental para os resultados positivos A gente repassa os recursos e as escolas podem definir em que projeto Ou em que equipamento é mais útil para aquela região, para aqueles estudantes Mas a atenção aos estudantes com uma vulnerabilidade Com projetos como o professor diretor de turma Que faz um dossiê para cada estudante Isso permite com que esse estudante se integre mais à rotina da escola Aqui é tempo integral Os alunos chegam 7 da manhã e só saem quase 5 da tarde É conhecimento o dia inteiro Além das disciplinas em sala, eles participam de aulões do Enem Segundo as diretoras, são as iniciativas da própria escola que fazem a diferença Uma delas, entre tantas, a diretoria de turma O aluno, se ele está fora da escola por um dia O diretor de turma já está atento, já está perguntando o que houve, o que aconteceu E aí o aluno se dá conta, né? Ah, eu existo mesmo para essa escola, né? Eu sou importante, eu faço falta Se a turma apresenta um baixo rendimento em matemática Ele, na mesma hora, ele tem algumas ações Investe em algumas ações para aquela turma dele E aí nós temos estudos orientados para que aquele aluno Consiga avançar na matemática ou no português Ou na disciplina que ele apresentou baixo rendimento E há uma palavrinha mágica que traduz um pouco desse sucesso aqui da escola É o comprometimento E não são só dos estudantes, não Além da sala de aula, há uma turma grande de funcionários que incentiva constantemente os estudantes A alcançarem o objetivo Se dá bem no Enem para ingressar na universidade E olha só, o apoio está por todo lugar Incentivo, inclusive, nas paredes Com frase de apoio aos estudantes Professores, coordenadores, os alunos, os pais de alunos Os servidores da escola como um todo, todo mundo abraçou essa causa Então, acho que um trabalho conjunto, uma sinergia da equipe em prol do Enem Acho que foi o grande diferencial 100% dos alunos do segundo e terceiro ano fizeram o Enem 2014 De Leon foi um deles, mesmo ainda no primeiro ano Atingindo 663 pontos Ele fala por que o sistema de ensino da escola foi fundamental Não é um mundo só dentro de sala de aula Existe também o horário do almoço E mesmo assim, eles estão próximos da gente Então, eles esclarecem qualquer dúvida A gente tem acesso fácil à informação aqui A gente pode chegar a qualquer momento no lei Biblioteca, informática Até mesmo os professores Eles não barram, entendeu? Eles simplesmente ajudam E isso me motivou bastante Em datas comemorativas, como o Dia dos Pais Hotéis e pousadas do Ceará Costumam oferecer pacotes especiais para manter a ocupação Os empresários garantem que os descontos são atrativos para cearenses e turistas Não é novidade que o litoral cearense costuma atrair visitantes das mais diversas regiões do Brasil e do mundo Especialmente nos feriados como Carnaval, Semana Santa, Natal e Réveillon Além disso, os pacotes de hospedagem em datas comemorativas A exemplo do Dia dos Pais Garantem movimentação turística o ano todo Hoje em dia, as filas dos restaurantes têm aumentado A espera tem aumentado Então, os hotéis entram nesse momento Os hotéis mais afastados da Orla, por exemplo Afastados de Fortaleza Eles acabam gerando promoções Dando descontos nas suas diárias Os hotéis de Fortaleza que possuem restaurantes Eles acabam gerando um buffet especial Lançam promoções com buffet especial Com atrações musicais Os clientes também ficaram mais exigentes Eles fecham pacotes de hospedagem Geralmente no período de três dias Com preços que variam de R$ 1.500 a R$ 2.000 por pessoa Em apartamentos duplos Com vistas para o mar ou piscina Agora para o segundo semestre Com os feriados, com as datas comemorativas Como o Dia dos Pais A gente tem muita procura para praias próximas A Fortaleza, como Aquirais Beberibe, Cumbuco, Jericoacoara São destinos que as pessoas procuram Para reunir a família E aproveitar ao máximo Três, quatro dias De um feriadão, de uma data comemorativa Como é agora o Dia dos Pais A nossa equipe vê até um dos resortes Mais frequentados aqui do Aquirais Nas proximidades de Fortaleza Vou conversar agora com o gerente geral Que está aqui do meu lado Vocês oferecem toda uma estrutura Para a família inteira, né? É verdade Nós temos condições ótimas para famílias Os nossos apartamentos As nossas vilas De um quarto e de dois quartos Com... Bem adaptados para as famílias Bem adaptados para as crianças Com um programa de animação para as crianças Durante todos os dias do ano O resort tem 102 acomodações Com vistas para os mais diversos espaços de lazer Para o fim de semana dos pais 90% dos apartamentos já foram ocupados É, no Ceará não faltam opções Para aproveitar dias de diversão e sossego Aí vai depender do gosto e bolso de cada um Muitas vezes um final de semana Com tranquilidade em família Vai sair pelo mesmo preço Às vezes de um almoço com a família Então vale a pena sim Pode procurar que toda a família Vai ser contemplada com essa promoção O Jornal Assembleia volta amanhã Uma boa noite Música 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 Música